O O Positivo desta quinta, nosso dupla de muito balanço com bebê e neném e também brincadeiras super divertidas. Informação, os poderes da feiticeira, a animação da galera e o alto astral de Otaviano. O O Positivo, ao vivo, nesta quinta, oito e meia da noite. Oi, você está aí sozinho? Então, liga pra gente. 0021-239-3929. Nós somos mulheres maravilhosas, ansiosas por sua ligação. Então, liga, vai. 0021-239-3929. O seu prazer é o nosso também. Ah, liga, vai. Realidade, de segunda a sexta, seis e meia da tarde. Pela janela passa a dureza do sertão, a leveza da infância. Por uma janela, em José de Freitas, Piauí, passa também a esperança de um povo. O ensino melhorou bastante por causa desse incentivo que foi aprofundar o ensino fundamental. 99% das crianças em José de Freitas repetiam o diâmetro. Com a aplicação do Fundef em obras, materiais didáticos e capacitação dos professores, hoje, só 27% dos alunos são reprovados. Os pais reconhecem que a escola pública municipal está oferecendo o ensino de melhor qualidade. O Brasil está tirando muitas lições do Fundef. Uma delas é que, com a participação de todos, o ensino público pode melhorar ainda mais. E aí, cada criança vai ter um futuro tão grandioso que não vai caber numa janela só. Cinebande Premium. Ed Garcia. Claro que a árvore tem onde está mesmo. Um homem obcecado por vingança. Matá-los não vai trazer seu bom de força. Quando seu instinto falar mais alto, não haverá lei. Não existirá revanche. Não há quem me impeça. Dinheiro Sangrento. Com Morgan Freeman e Ellen Barking. Cinebande Premium. Nesta quinta, nova voz O positivo. As novas aventuras de Tiazinha. Desta vez, Maurício foi longe demais. Sequestrou Tiazinha e está tentando levá-la para a sua turma. Você, eu sou o meu grupo de apoio. E a Tiazinha será a minha colaboradora. Será que nossa heroína vai cair no papo desta maligna? De Marcelo Robens Paiva. As novas aventuras de Tiazinha. Nesta quinta, oito e quinze da noite. Então, é aqui onde a detetive Baldwin mora. É muito bonito. Obrigada. Espero que goste do jantar. Deve estar longe.